Bom pessoal, vamos falar aqui das ondas sonoras, falar de acústica, olha aqui as ondas sonoras, nós temos o som, aqui embaixo a frequência, vou aumentar aqui a frequência, aumentar a amplitude, vou mostrar aqui um gráfico, e aqui nós temos a vista lateral do som, não tem, só a vista superior, e a lateral são idênticas. Bom, o som é estudado na física, pela acústica, porque o som é uma onda sonora. Vamos aqui falar um pouco da acústica, que é a parte da física que estuda o som e suas diversas manifestações. A ondulatória é a parte da física que estuda os fenômenos que se apresentam em forma de ondas. O som também é uma onda, é uma onda mecânica, originada da percepção de distúrbios das moléculas de um meio em um certo espaço do tempo. Elas são ondas de pressão, que caracterizam o som, denominadas sonoras ou mecânicas, que precisam de material para se propagar. Longitudinais, porque tem a mesma direção de vibração, com a direção de propagação. Não se propagam no vácuo. Temos aqui o movimento vibratório, e isso no espaço, em tridimensão. Então, a cor clara, você tem as rarefações e as escuras compressões. Então, na cor, aqui, número 1, você vê as rarefações e a 2, as compressões. E a fonte aqui. Nós temos aqui já uma onda com a mesma característica, com compressões e c, rarefações, quando você tem o vale. A crista seriam compressões e o vale são as rarefações. Então, a faixa média de frequência para o ouvido humano é 20 a 20 mil hertz. Vamos ver essa faixa aqui nesse simulador. Olha aqui. Aumentando a frequência, já começa a ficar imperceptível, mais agudo. Praticamente não se ouve. 11 mil hertz. Aqui não conseguimos mais ouvir em torno de 14, 13 mil hertz. Mas o normal seria 20 mil hertz. São bem mais agudos e bem graves. Mudando aqui o tipo de forma de onda. E aqui vamos ver as rarefações e compressões. Alô? Testando? Fazendo aqui. Alô? Fechando? Alô? Então, vocês viram aí? Momentos de compressão e de rarefação. Bom, então você tem as infrações abaixo de sons audíveis e os ultrações de 20 mil em diante. E o ultrassom é usado, né? Lembrando que tem animais que ouvem diferente do homem. Você tem cachorro, gato, que tem a capacidade de ouvir muitos mais hertz. O cão e o gato é 40 mil. E outros animais aqui, como o morcego, 160 mil hertz. E esses ultrações são usados na medicina. Mas vamos falar aqui da velocidade. O som tem uma velocidade que varia aqui de acordo com o meio. O A a zero grau, 331 metros por segundo. A 15, 340. E aí vai aumentando quando tem meios mais sólidos. Ok? Então, também depende da temperatura do meio, né? Então, a velocidade do som depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, né? A gente tem um aumento na velocidade de propagação do som, quando a temperatura do mesmo aumenta. Bom, comparando a velocidade do som e a da luz, o som não se propaga no vácuo e chega no máximo a 340, aproximadamente. E a luz se propaga no vácuo e chega a 3 vezes 10⁸ metros por segundo. A luz é muito maior que a do som. Por isso, a gente vê primeiro o raio de um trovão e depois o raio de um relâmpago. A gente vê primeiro o raio e depois vê o trovão. E a equação fundamental vale também para a onda sonora, né? A velocidade vai ser o comprimento da onda vezes a frequência. Aqui temos a reflexão do som. Ela ocorre também, já que ela é uma onda e uma onda tem a reflexão. Uma reflexão bem interessante é o eco. Quando conseguimos ouvir nitidamente um som refletido por obstáculos refletores, uma ou até mais vezes. Para isso, a gente tem que ter uma diferença de 0 a 10 segundos. Então, também tem um fenômeno interessante, que é a ideia aqui da reverberação. O que ocorre quando o som direto e refletido se superpõe, chegando juntos ao ouvido. Então, o que acontece? Isso acontece quando a superfície refletora estiver a uma distância menor que 17 metros da fonte. Então, entre o tempo emitido e o tempo recebido, que tem que ser maior que 0,1 segundos, temos o eco. Se o tempo emitido e o tempo recebido for menor que 0,1 segundos, você vai ter a reverberação. Os sons aumentam ou diminuem a intensidade e ficam indistintos, pois chegam muitas reflexões ao ouvinte e ele não consegue distinguir uma da outra. É a reverberação. E o sonar, o sonar usa o princípio do ultrassom, ele emite ultrassom e esses sons são refletidos de volta. E aí é possível localizar se tem peixes ou localizar o fundo do mar. A ideia é básica, bem simples. A onda chega ao fundo do mar e é refletida. Se tiver um obstáculo, ele vai verificar a existência. E também temos o radar que funciona como o sonar. Ele também emite ondas ultrassônicas que captam algum obstáculo que volta. E a aplicação do som? Temos a ultrassomografia ou a ecografia. Então, é um método que permite, através do eco, ver os movimentos produzidos por diversos órgãos no interior do organismo. E isso gera um sistema de computador que consegue fazer essa informação ser mais perceptível. Ok, pessoal? Até a próxima! Vamos ver um pouquinho mais das ondas aqui no nosso simulador. Ó aqui, junto com partículas, aumentando a amplitude, diminuindo a frequência. Ok. Podemos aumentar a frequência e observar o comprimento de onda. Até a próxima!